Após a implementação de um programa no MPLAB, os próximos passos seriam a compilação e gravação do código no kit. Compilar é transformar o código escrito em linguagem C para a linguagem de máquina hexadecimal. Para compilar o seu projeto, vá à barra de ferramentas e clique sobre o botão Build All. Observe na janela Output as mensagens do compilador. Caso o seu projeto não possua erros, irá aparecer a mensagem Build Success, indicando que a compilação foi efetuada com sucesso. Você também pode pressionar o atalho Ctrl F10 para iniciar a compilação. Para carregar o arquivo compilado em seu kit, vá ao DVD didático e clique no ícone Gravar PIC. Em seguida, conecte seu kit ao computador via USB e entre no modo de gravação, como mostrado na animação do DVD, pressionando o botão Boot e dando um clique no botão Reset. Observe que os LEDs vermelho e amarelo começarão a piscar. Clique no botão Abrir Arquivo X e indique o diretório do seu projeto. Note que foi criado um novo arquivo com a extensão .hex. Este é o arquivo gerado pelo compilador que você deseja carregar na memória do microcontrolador. Selecione este arquivo e clique em Abrir. Em seguida, clique no botão Gravar Verificar e aguarde alguns instantes. Observe que aparecerão algumas mensagens na caixa de texto Status. A gravação foi concluída com sucesso. Clique no botão Reiniciar do Programa ou no botão Reset da placa para verificar o funcionamento do seu programa no kit. Está ficando feita mais grass might, somente no botão delegadas para verificar o seu programa no vídeo. Vanir Arquivo X, essa é a 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 , a a a. e... e na a a f v原éda. Ah, para o que like, eu me agradeça nos meus teachóios. Obrigado.